Você sabe que, Malu, eu até vou aproveitar agora, porque eu tinha, até falei pra galera, ó, vou mandar um QR Code aí pra vocês, se puder, aí eu não sei se pode, mas claro. Pode, claro, manda bala. Eu vou fazer uma aula semana que vem, que eu vou falar sobre franquias e casamento, casamento e franquias. Obviamente eu tenho uma relação muito bem sucedida com a Mari no meu casamento, então eu vou trazer, obviamente, os meus exemplos de casamento, né, de, pô, construir uma parceria forte, fazer alinhamento, de ter suporte um suportando o outro, ele tem que ter o suporte, né, eu tenho que dar o suporte pra Mari, ela tem que dar o suporte pra mim, eu tenho que dar o suporte pro meu franqueado, e por aí vai, né, então eu vou fazer essa analogia, a aula acontece no próximo dia 1 do 8, então 1 de agosto, próxima terça-feira, às 18 horas. Ah, tá aparecendo um QR Code aí, bem aqui embaixo. Ah, massa. Então é isso, clica nesse QR Code, cai pra dentro da aula, ali a gente vai passar um tempo juntos, eu tô animadaço pra essa aula, é uma coisa super nova pra mim, Bruno, porque eu nunca dei uma aula online assim, tô tendo a experiência na mentoria agora, que tá sendo incrível, a galera tá curtindo demais a mentoria Vida Integrada, é, mas essa aula vai ser algo muito especial e novo. Então, quero agradecer demais ao meu time, que trabalhou muito pra isso, né, a GoDigital também, que é a nossa plataforma lá, ao João, ao Edu, a galera da GoDigital que tá trabalhando também, porque nós vamos, pô, vai ser muito massa essa aula e eu tenho certeza que vai ser demais. Sobre o empreendedor, cara, é, eu acho que é o seguinte, tem, tem uma frase que, que uma vez quando eu morava no Vale do Silício eu escrevi, maluco, que é assim, ó, é, o empreendedor é aquele cara que foge da zona de conforto pra construir algo que vale a pena. É, e aí quando eu falo de foge da zona de conforto é porque vocês dois sabem que boa parte da evolução que vocês tiveram até hoje, se não 100% dela, foi em zona de desconforto. Foi ali em zona de eventualmente até vulnerabilidade. Você se sentia até vulnerável de tão desconfortável que tava, né, e quando o Bruno provavelmente faz sauna, quando você vai na sauna, existe um estresse que tá sendo gerado ali pro corpo que tá fazendo teu corpo evoluir, né, é, e acontece isso como empreendedor, né, então eu acho que se tem um aprendizado importante, é, número um, queira aprender o tempo todo, tenha paixão por aprender, porque essa paixão por aprender que é o que a Malu faz, que é o que o Bruno faz, com essa humildade deles de querer aprender todos os dias, é, é o que faz com que eles sejam mais inteligentes todos os dias, e com que as suas decisões sejam melhores todos os dias, e a decisão sendo melhor, as ações serão melhores também, né, eu vejo muita gente, Bruno, hoje falando assim, eu vou enriquecer, mas cara, você não tá nem preparado pra sair de casa, né, tá querendo enriquecer, então assim, pô, eu vou agora investir, faz o viver de renda primeiro, né, sabe assim, acho que isso é importante, cara, se prepara antes de qualquer coisa, né, então buscar isso e querer aprender o tempo todo é importante pro empreendedor, e entender que a zona de desconforto, ela é a zona de evolução, é, e entender que quando você tá no desconforto, você tá vulnerável, e quando você tá vulnerável, muitas vezes você faz assim, você coloca um escudo em você, cuidado com isso, porque esse escudo se torna a sua arrogância, e é o que te faz ficar paralisado, é verdade, então acho que empreendedor é isso, é aproveitar essas zonas, e tá aprendendo o tempo todo, e a capacidade de se adaptar, né, o mercado muda, as circunstâncias mudam, e se você se adaptar rápido, é, e tomar novas decisões, provavelmente o que era um problema se torna uma oportunidade. Não, perfeito, eu gostei muito que você falou dessa questão do cara não tá pronto, às vezes, porque o pessoal faz uns pedidos, né, quem dera, né, ganhar um dinheiro na loteria, vai olhar a vida de quem ganhou na loteria, vê quanto tempo dura o dinheiro, pô. Quase nada. Em média, em cinco anos, o pessoal volta a ter aquela condição que eles tinham originalmente, é só você pensar, descobrir um tio, mega empreendedor que morreu e deixou tudo pra você, sem restaurantes, vai tocar esse negócio? Você não sabe como é que funciona, vai quebrar o cem, pô. A mesma coisa com o dinheiro, você ganha uma bolada, não sabe administrar, não sabe gerir aquele patrimônio, você vai gastar todo o patrimônio até que só sobra na sua mão aquilo que você tá pronto pra lidar. O que pra grande parte dos brasileiros é nada, ou até menos, né, é ter dívida, que é o que o pessoal tá acostumado a fazer. Então, deixo meu convite aqui pra próxima turma do Viver de Renda, inclusive, o pessoal vai abrir no dia 7 de agosto. Mas, era isso então, né, Bolina? Obrigada, Rodrigo, pela presença. Inclusive, é onde as pessoas podem te encontrar, além da aula, que eu tenho certeza que vai ser incrível. Suas redes e também canais da Boale. Da Boale. Por favor. Poxa, obrigado. É arroba rodrigobarros.rb, é o meu Instagram, é o meu Threads, né, agora também. E tamo ali, arroba rodrigobarros.rb e a Boale, arroba boale underline br, é a nossa rede. E tem o site boale.com.br, que lá também, pra quem estiver interessado em franquia, vai ter essa opção pra participar do nosso processo de seleção de franquiados. E também tem a Casamento e Franquias, que vai ser a nossa aula no dia 1 de agosto. Muito feliz de estar aqui. Eu quero finalizar falando uma frase que eu tenho compartilhado com alguns amigos, que é o mundo é muito melhor do que parece ser. E a gente percebe isso quando eu venho aqui e tem essa troca de energia tão bacana. A gente, as pessoas acabam vivendo na bolha do dia a dia que é a sociedade vive e aí acaba tendo uma visão que é, nossa, olha quanta coisa horrorosa tá acontecendo. Cara, tem muita coisa linda acontecendo. É verdade. Tem muito amor rolando, tem muita coisa boa. Então, se coloca numa outra bolha, se projeta pra uma outra bolha. Eu comecei a falar sobre cinco coisas que eu faço todos os dias, Bruno, que é, a primeira coisa é, seu dia começa na noite anterior. Então, vai dormir programando a sua mente de forma positiva e durma bem. Quando você acordar, não ligue a televisão e não se relacione com pessoas negativas. Não ligue a televisão pra não ver notícia ruim, porque a gente vai divorciar depois disso. E não se relacione com pessoas negativas. Se alimente bem, coloca coisa boa pra dentro, comida boa pra dentro e faça exercícios. Isso vai mudar a tua vida de um jeito maravilhoso. Tchau, tchau.